Salve, salve, povo bom. Aqui quem está falando é Maurício Tizumi e eu vim aqui para falar sobre o bicentenário da independência do Brasil, que só vai ser mesmo só vai ser mesmo completa a partir do momento em que a gente tiver a verdadeira democracia e essa verdadeira democracia só vai ser completa se a gente tiver um Brasil sem racismo. Então, é isso aí, meu povo. Vamos buscar um Brasil sem racismo para a gente ter um país com democracia e ter um bicentenário da independência do Brasil que vale a verdade. Valeu!